Fala aí bichão, sextou e é um sextou especial, por que especial? Porque hoje é um sextou dia do técnico de segurança, olha aí bai Uma sexta-feira que é dia dos homens, ah não, aí a gente tem que dar uma salva de palma, salva de palma pra eles Bate palma, bate palma, bate palma, porque esse cara que você chama de chato é o cara que tá sempre preocupado com a tua integridade física bichão Com a tua segurança, então esse cara merece as suas palmas, merece seu respeito, merece que você escuta o que ele tá te falando Porque é pro seu bem, a gente tem que dar os parabéns pra esses baita aí, porque esses homens e mulheres aí que são técnico de segurança Os caras fazem da tripa coração, entendeu? O técnico de segurança ele dá voz pro peão, ele fala, cara, o que tem aqui no teu setor Que a gente tem que melhorar, porque você mais do que ninguém sabe o que a gente tem que melhorar aqui Pra ter um setor mais seguro, ele te dá voz, cara, coisa que muitas vezes em muitas indústrias você não tem E esse cara faz você ter, aí ele coloca lá o teu nominho, ó, o funcionário tal me recomendou que fizesse isso E a gente evitou, preveniu o acidente Parabéns você, técnico de segurança raiz, que vai na linha de produção, que é amigo do espião E troca a ideia, ao invés de ficar dando mijada e arrebentando o cara na frente de todo mundo, né? Que essa tua atitude, não sei se tu sabe, mas ela é muito inteligente, porque quando você troca uma ideia com o cara numa boa Ensina pra ele ali na conversa, aqui ó, ganha o cara no papo, na malemolência Te ganhei no paparico, te papariquei baita Você ganhou não só esse peão que você conversou, mas você ganhou a linha inteira Porque o cara espalha, ó, o cara é gente boa, ele viu que eu tava fazendo negócio errado aqui, tinha jumpado a máquina, fiz errado Ele viu, mandou eu tirar o jump, me explicou o que aquilo podia causar, entendeu? E não me derrubou, cara, então, ó, vamos respeitar o que o cara fala aí, porque o cara é dos nossos, entendeu? O cara é aqui, ó, do povão, o cara é gente da gente, entendeu? Aí o espião te abraça Esse é o técnico de segurança raiz, bicho, aí sim, hein, cara, parabéns, parabéns Homens e mulheres técnicos de segurança Essa galera sensacional Essa galera que tá pensando na tua integridade física Essa galera que a gente chama de chato Que a gente não gosta quando tá na linha Que a gente se preocupa quando ele aparece E se preocupa porque tá devendo É, não, mas é essa galera aí também Que trabalha firme, que trabalha forte Que bate ali, ó, valendo, bichão E acaba que coloca na cabeça da pia usada Uma cultura de segurança Cultura de segurança, né? Que o cara faz no automático Quando o técnico de segurança alcança a cultura de segurança Missão cumprida, né, bichão? Aí sim, aí você fala Aí ele para de trabalhar Não, bichão, porque segurança é uma guerra, cara E é, todo dia a gente vence uma batalha, né? Todo dia, e a gente sabe que venceu essa batalha no final do dia Porque aquela placa que tem na entrada da fábrica Estamos a mil dias sem acidentes nessa indústria Ela tá mil e um dias E amanhã nós vamos travar outra batalha Pra ela ir pra mil e dois É assim que funciona, né? Esses caras que têm a preocupação De que você venha trabalhar muito bem Mas que você volte bem pra sua casa Pras pessoas que te amam Pode ser repetitivo isso Você já ouviu isso um monte de vezes Mas é a verdade É pra isso que eles estão aí, bichão Esses caras que na semana se parte Quando eles não têm verba nenhuma Nada, e aí eles falam Cara, o que eu vou fazer Pra deixar a minha semana se parte mais atrativa Pra fazer esse pessoal querer vir aqui Assistir as palestras Assinar o nome pra ter presença, né, cara? Pra gente bater essa meta de segurança O que eu faço pra trazer o povo pra cá? Aí ele fala Vou dar nem que seja um bombonzinho pra ele Ele vai e compra um pacote de bombom Do bolso dele E aí ele traz e deixa ali com um recadinho Uma frase motivacional Uma frase legal pra você levar no teu dia a dia aí E aí você às vezes olha e fala Porra, um bombom Um bombom Que o cara fez a maior força Foi de coração que ele fez Então vamos bater palma pra esses caras Vamos dar os parabéns pra esse bichão Porque ele aguenta você, peão Ele aguenta o cara da gerência O diretor, o presidente Ele aguenta supervisor chato e folgado Ele aguenta o pessoal do RH Ele leva porrada de tudo que é lado, bichão Mas ele sempre faz o melhor por você Técnico de segurança É um cara que tá preocupado sempre com o próximo Vamos respeitar todos eles Porque hoje é dia deles E esses caras estão sempre preocupados com a nossa segurança Então, pra esses caras Meu, muito obrigado Por fazer esse trabalho que é incrível Que é sensacional Que é difícil Que é de recursos limitados Mas que é extremamente importante Crucial pra gente Que tá lá na linha de produção Na linha de frente Pra gente que é infantaria E que se deixar já viu Valeu Tec Segurança Fiquem com Deus Que Deus abençoe sempre vocês Continuem na luta Porque nada é fácil, baita Parabéns Aquí éTF? P滑 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 會 P滑